Bom dia a todos, estamos iniciando a sessão pautada para o dia 15 de julho, às 9 horas. Nesta sessão será julgado apenas um processo, que tem determinação judicial, já que os demais foram retirados de pauta em face da suspensão da reunião. Estão presentes os conselheiros que votarão na segunda sequência. Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Reckman, Júnior, Ricardo Guiavegato de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Vinícius Montserrat Trevisan, Montserrat não é, Vinícius? Sim. E o Francisco Guiavelo Luz. Vamos julgar o item 483, da contribuinte Daniela Durkens de Almeida, processo 10.580.733.952.2008.44, é de relatoria do conselheiro Rodrigo, a quem eu peço a especial gentileza de ler o relatório e logo em seguida o seu voto. Ok, senhores, aproveitando aí e dar meu bom dia mais uma vez a todos, vamos então ao relatório e voto do processo relativo à senhora Daniela Durkens Almeida. Relatório. Primeiramente, então, a autuação foi realizada em 1 de 12 de 2011, precisamente a 10,41 minutos, foi constituído o alto de infração de folhas 12 seguintes, para cobrança de imposto de renda pessoa física no valor de 950.674,5 centavos, multa de ofício de 713.005,73 e juros de mora de 249.887,21, referente ao ano-calendário de 2008, em razão de omissão de receita oriunda de depósito bancário de origem não comprovada. Referida a ação foi precedida por fiscalização tributária de início em 1.8.7.2011, amparo do mandato de procedimento fiscal número 051.010.0801.156, folhas 2 e seguintes, que resultou no lançamento do crédito tributário acima descrito. Consta dos autos o termo de verificação fiscal de folhas 22 e seguintes, em que os fatos e fundamentos jurídicos da autuação estão descritos, além também de respostas de contribuinte e cópia de documentos, folhas 31 e seguintes. Defesa. A contribuinte, por seu advogado, apresentou defesa a folhas 189 seguintes, pugnando pela nulidade do lançamento por violação do sigilo bancário, uso equivocado de fundamento legal, em especial o artigo 42 da Lei nº 9.430, de 1996, já que entende o dever da autoridade tributária de demonstrar a existência de renda consumida, tribunalidade de fato e outras matérias de direito. Requeriu a realização de perícia e o diligência para determinar o quanto, relativamente, foi movimentado por interposta pessoa, com um pedido derradeiro de procedência da defesa e declaração de nulidade das ações. Juntou diversas cópias de documentos, folhas 220 e seguintes. Decisão de primeiro grau. A quarta turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, em Curitiba, julgou a impugnação improcedente, conforme o Acordo nº 06-56-116, de 21 de setembro de 2015. A contribuinte foi regularmente notificada da decisão, conforme folhas 514 e 518, em 4 de 8 de 2015. Recurso voluntário. Em 28 de 8 de 2015, a recorrente, por sua advogada assistida, apresentou recurso voluntário, juntado a folhas 521 e seguintes. Requereu, preliminamente, o sobrestamento do recurso, até o deslinde da discussão no âmbito do STF, então pendente de julgamento, quanto ao sigilo bancário. As razões recursais são as seguintes. Preliminares. Nulidade do auto de infração e impossibilidade de preclusão temporal para a produção de prova ao argumento da busca da verdade material. Violação do princípio à ampla defesa quanto à titularidade da movimentação financeira. Violação do sigilo bancário. Quanto ao mérito, a atividade rural realizada pela recorrente argumenta não restar dúvida de que as provas juntadas às folhas 33 a 66 comprovam o exercício da atividade rural, listando a documentação. Então, item A foi listado. Contratos de compra e venda de mudas de seringueiras firmados com o senhor Geraldo Amâncio de Oliveira Silva, contratos de parceria de gado bovino, firmados com a empresa R. 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 Flores e Estamento, contratos de parceria de gado bovino, firmados com o senhor Orlando Suss e Almeida, guias de trânsito animal, GTA, emitida pela DAB, do governo do estado da Bahia. O outro argumento de mérito foi quanto à titularidade da movimentação financeira. Aduz também que grande parte da movimentação financeira foi realizada pelo genitor da recorrente, sendo este proprietário rural. quanto aos pedidos, requeriu perícia e diligências, sobrestamento do recurso até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da matéria afeta ao direito. Este é o relatório, passa então ao voto. O recurso voluntário interposto é tempestino e obedece aos requisitos legais, portanto, dele toma conhecimento. Passa então a analisar as preliminares. Quanto à preliminar de nulidade de alto de infração e impossibilidade de preclusão temporal para a produção de prova ao argumento da busca da verdade material. Quanto à nulidade de alto de infração, há que se verificar seus requisitos obrigatórios prescritos conforme o artigo 10 do decreto número 7235 de 1972, abaixo do transcrito. O alto de infração será lavrado por servidor competente, o local da verificação da falta e conterá obrigatoriamente a qualificação do autuado, local, a data e hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para a cultura ou impugná-la no prazo de 30 dias, a assinatura do alcoante, a indicação do seu cargo ou função e o número de matriz. Não há, em casa, o mínimo sinal de desobediência das ações aos preceitos acima dispostos. Eis que o alto de infração, excluído com o termo de verificação, descreve exaustivamente o fato jurídico para o qual há incidência tributária. De outro lado, a examinar as peças de defesa apresentadas, infere-se que o recorrente conhece as imputações a ele atribuídas, donde expôs amplamente e exaustivamente suas teses jurídicas. Me estreitamente destacar que a autuação foi baseada em preceitos legais, entre os quais há presunção legal a ser estudada mais adiante, conforme prescreve o artigo 42 da Lei nº 9.430, de 1996, portanto, não se trata de mera presunção como alegado, mas daquela que o Estado impôs de modo amplo a todos. Quanto à alegação de não haver razão que justifique a imposição de preclusão temporal à apresentação de provas documentais, no âmbito do processo administrativo tributário, há que se verificar a regra estabelecida no parágrafo 4 do artigo 16 do decreto nº 70.235, de 1972, a seguir disposto. Artigo 16, a impugnação mencionará, parágrafo 4, a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de um impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Portanto, tratando-se de processo administrativo tributário, a norma fixa com claridade o momento em que as provas devem ser apresentadas e não há qualquer motivo para não se adequar, como imposto a todos, ao dispositivo acima. Isso posto não assiste a razão a recorrente. Segunda preliminar, violação do princípio à ampla defesa quanto à titularidade da movimentação financeira. Tratando de exame preliminar de mérito, especialmente para o caso, a arguição de violação do princípio à ampla defesa, há que se destacar que a própria recorrente a luz em sua peça artificial, a existência de provas robustas do que alega, e mais, é possível inferir o amplo exercício deste direito, não só pelo recurso em exame, mas pela ampla oportunidade que teve o contribuinte de produzir prova para si, inclusive em momento anterior ao ato de infração, enquanto fiscalizada. Isto posto não assiste a razão a recorrente. Terceiro item preliminar, violação do sigilo bancário, a linha C. Destaque-se, primeiro, que as informações bancárias utilizadas pela fiscalização foram apresentadas pela recorrente, portanto, não há que se falar em quebra ou violação do sigilo bancário, a menos que se admitisse que a própria recorrente fez. Ademais, o Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria por ocasião do julgamento do R.E. Recursos Extraordinários nº 601-614 com repercussão geral, conforme se destaca parte da emenda no julgado. Fixação de tese em relação ao item A do tema 225 da Sistemática da Repercussão Geral. O artigo 6º da Lei Complementar nº 105 de 2001 não ofende ao direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da espera bancária para a fiscal. Isto posto, não existe razão a recorrente. Vamos adentrar agora ao mérito. Primeiramente, a atividade rural realizada pela recorrente. Conforme a argumentação recursal, a recorrente informa que as provas juntadas a folhas 33 a 66 comprovam o exercício de atividade rural ao que cita a linha A, contratos de compra e venda de mudas de seringueira firmados com o senhor Geraldo Amâncio de Oliveira Silva, contratos de parceria de gado bovino firmados com a empresa R.R. Rocha Reflores Estamento Limitada, contratos de parceria de gado bovino firmado com o senhor Holanda Silva de Almeida e guias de trânsito animal GTA emitida pela DAB do governo do estado da Bahia. Em exame aos autos, verifiquei que se trata a alegação daquelas cópias juntadas às folhas 39 seguintes, analisadas nos itens 5.5 e 5.6, da exceção pela autoridade tributária nos seguintes termos, 5.5, venda de mudas de seringueira. A contribuinte alegou que recebeu valor da ordem de 575,950, decorrente da venda de mudas de seringa, como forma de comprovar parte dos valores creditados em suas contas correntes. Ocorre que, em sua declaração, só informou e nem sequer comprovou uma única receita de atividade rural e apenas de 90.052. Além disso, apresentou apenas contratos com a pessoa jurídica Itaflora, entre esta e clientes diversos, deixando de apresentar documentação que comprovasse de forma hábil e idônea tais origens, seja através até mesmo de notas do produtor, livro, caixa ou recibos assinados pela mesma referente, aos valores recebidos. Conveio salientar também que em muitos destes contratos não constava como parte, mas sim seu pai ou tio. A fiscalização, após a análise dos contratos apresentados, constatou ainda que os valores constantes no mesmo não foram acreditados nas datas em que estes faziam menção. Daí, tal valor não foi excluído da base de cálculo. Lucro parcela de gado. A contribuinte alegou que recebeu valor da ordem de 1.251.556,8 decorrente de lucro de parceria de gado, como forma de comprovar parte dos valores creditados em suas contas correntes. Ocorre que apresentou apenas contratos de parceria de gado, sem registro em cartório, e muitos deles tinham como parte de um lado seu pai e de outro um parente da mesma, além de algumas poucas guias de transporte animal. Tais documentos são insuficientes para comprovar de forma abridônea a origem dos recursos. Além disso, em sua declaração, informou como receita da atividade rural o valor de apenas R$ 98.072,00, e uma despesa bem superior a este valor, que também não foi comprovado. Portanto, pela declaração, não houve tal lucro. Termo este utilizado pela mesma. Portanto, este valor não pode ser excluído à base de cálculo. Anteriormente, já foi citado que a contribuinte não apresentou nenhum documento exigido pela legislação que comprovasse a atividade rural, quais sejam, livro, caixa e seus comprovantes, dentre outros, conforme regulamento do imposto de renda. Bom, primeiramente, a Lei nº 9.250, de 1995, a legislação tributária que trata de imposto de renda de pessoa física, transse balizas específicas quanto ao registro das atividades rurais sujeitas à tributação nos tempos em que encerra o artigo 18, abaixo do transcurso. Artigo 18. O resultado da exploração da atividade rural, apurado pelos principais físicos, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do livro caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que entregam a atividade. Parágrafo 1º. O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no livro caixa, mediante documentação idônea, que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição. Em exame ao resultado da fiscalização, traduzido a termo, infere-se que as exigências legais acima não foram cumpridas. E, para além disso, destaque-se que a declaração de imposto de renda pessoa física de IPF para o período, como descreve o termo de verificação, só informou e nem sequer comprovou uma única receita de atividade rural de apenas R$ 90.052. Portanto, para o caso concreto, a recorrente não faz jus à atividade rural e esse argumento não merece ser acolhido. A linha B, mérito, titularidade da movimentação financeira. A recorrente alega que a titularidade da movimentação financeira em sua conta corrente é de seu pai, ao mesmo tempo que informa ser proprietário rural. Quanto à titularidade da movimentação financeira, a autoridade tributária informou em seu termo que foi apresentada procuração. Posteriormente, na instituição do recurso voluntário, foi juntado um instrumento de representação, especificamente a folhas 553 e 554, em que a recorrente nomeia seu genitor para a prática de poderes especiais amplas e necessárias ao movimento da conta nº 345-23-7, agência nº C-93-7, o Banco Brasileiro de Descontos S.A. Bradesco. Conforme consta do termo de verificação de folhas 22 seguintes, a fiscalização buscou apurar a real utilização da conta bancária acima descrita, dando oportunidade ampla para a produção de provas, em que também verificou as de IPF de 2005 a 2010 da recorrente com as seguintes constatações. Do exposto, concluímos que, apesar de já possuir patrimônio declarado da ordem de R$ 1 milhão, nunca pagou em pôr de renda pessoa física, salvo, conforme mencionado, o ano-calendário de 2006, um valor simbólico de apenas R$ 206,63. Quanto à efetiva utilização da conta bancária, o termo de verificação diz o seguinte, folhas 24, conforme já mencionado, a mesma alegou inicialmente que o pai movimentava a sua conta através de procuração, tendo ela apresentada a declaração do pai, Jorge Luiz Costa Súcio de Almeida, referente ao ano-calendário de 2008, onde verificamos que o mesmo também não informou o rendimento tributável que desse ensejo ao pagamento do imposto de renda pessoa física, constatando na mesma um valor de receita da atividade rural que nem se aproxima do valor dos créditos constantes na conta da mesma, e ainda assim, apesar de ter tido resultado positivo neste ano, este compensou com o prejuízo do exercício anterior. Converso a litar que tais valores, digo, as receitas e despesas, também não foram comprovadas com o documento hábil e idônea, cabe ainda informar que a mesma foi dada a oportunidade, conforme se vê no termo de intimação de número 4, de informar se havia algum crédito nas suas contas que era pertencente ao pai, mas a mesma silenciou-se mais uma vez. Muito bem. Destaco das informações acima, produzidas pela autoridade do Estado, que nem a recorrente, tampouco seu pai, declararam rendimentos tributáveis e compatíveis com a movimentação financeira para o perigo. A DIPF é uma declaração pessoal, feita pelo próprio declarante e de caráter obrigatório em havendo renda. Este documento faz prova pelo contribuinte de seus ganhos, tanto assim que o reconhecimento de débito tributário na DIPF constitui o crédito nos termos da súmula do Superior Tribunal de Justiça, STJ nº 436, que passo a descrever. A entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário dispensado qualquer outra providência por parte do fisco. A existência de uma procuração dando o poder de movimentação bancária ao genitor prova somente isso, sendo forçoso atribuir a propriedade dos recursos movimentados a um procurador, como que era a alegação recursal. Procurador esse que sequer declarou o rendimento no perigo. A lei nº 9.405, de 1996, ao tratar sobre omissões de receitas, presume-as a partir de valores depositados em conta bancária cuja origem não esteja comprovada, artigo 42, caput, que passa a descrever aqui o artigo 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento, mantida junto à instituição financeira em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. É claro e evidente que a inteligência do dispositivo legal visa exatamente proibir a prática de ilícitos criminais trazidas em um contexto de crescentes crimes transnacionais da década de 1990. O parágrafo 5 do artigo, ao dispor sobre interposição de pessoas, determina o seguinte, parágrafo 5. Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. Essa redação foi dada pela lei número 10.637 de 2012. Trata-se de dispositivo acima de instrumento dado ao Estado para descaracterizar a pessoa interposta como efetivo titular da conta, como meio de fornecer a possibilidade de alcançar aquele que efetivamente é o proprietário dos recursos. Por tudo posto, não há razão para atribuir ao genitor a propriedade das movimentações financeiras da recorrente, visto que não restou comprovado isso, aliás, restou comprovada a falta de origem dos recursos, o que a lei presumiu tratar de omissão de receita. Voto, por derradeiro, pela improcedência do recurso voluntário interposto, negando também todos os pedidos, especialmente a realização de perícias ou diligências, por entendê-las ambas desnecessárias, é como voto. Ok, então você rejeitou as preliminares, rejeitou as preliminares e no mérito negou o provimento. Está aberto para comentários, quem quiser fazer algum comentário só de voto. Só de bom para a votação. Regório, vamos se vota. Relatou. Perdão, gente, eu tirei o fone do ouvido, alguém comentou quando eu falei dos comentários, que estava tendo barulho, eu tirei o fone do ouvido. Quando eu abri os comentários, alguém tem interesse em fazer comentários sobre o voto? Não, Francisco. Ah, ok. Beleza, então vamos aos votos. Gregório, como você vota? Relator. Gregório, relator. Ricardo. Acompanho o relator. Ana. O relator. Vinícius. O relator. Eu também acompanho o relator, então vamos ver como fica aqui o dispositivo. O dispositivo ficará então a corte dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso interposto. Certinho? Então, estamos encerrando essa sessão que teve julgamento desse único voto e a sessão está encerrada então. Fabiana, pode, por gentileza, encerrar a transmissão. Eu vou encerrar a gravação. Ok. tchau. Tchau. Tchau.